Olha, neste domingo, fiéis participaram de uma missa na igreja do Santo Antônio, aqui na capital. A celebração integra a tradicional trezena. É no alto da colina, na igreja, que leva o nome do santo casamenteiro, que a tradição é mantida. Nesse domingo, foi celebrada mais uma missa da trezena dedicada a Santo Antônio. Seu ensinamento está marcado pela caridade, pelo pão partilhado. E eu creio que nesse momento que nós estamos vivendo, é muito importante que nós saiamos dessa muito mais solidários, muito mais dispostos a nos irmanar. Dona auxiliadora não perde uma missa. Ela tem motivos de sobra para agradecer a Santo Antônio. Eu fiz uma promessa, eu tive um acidente no pé e o médico disse que eu não ia andar. Então, eu fiz uma promessa e com três meses eu caminhei. Seu Givaldo também é devoto fervoroso do santo casamenteiro. Eu venho todo ano para a trezenda que Santo Antônio é um exemplo de vida para nós, né? Pelos seus feitos na sua época. Foi um homem que estudou o evangelho, sabia de tudo as dificuldades do seu povo naquele tempo, que não é diferente do nosso tempo, né? A programação este ano é mais uma vez diferente de como aconteceria normalmente. Em um ano normal, as missas aconteceriam aqui do lado de fora e com muito mais pessoas. Mas por conta da pandemia, o público é limitado e as celebrações bem mais discretas. A programação segue até o próximo domingo, dia 13. Até o dia 13 nós teremos celebrações aqui às 16 horas, na Igreja da Colina, na Matriz, e na Igreja do Espírito Santo às 19 horas.